Vou respeitar o seu sofrer, o seu pena, você pagou contra isso, a quem sempre deu a dor, você pagou contra isso, a quem sempre deu a dor. Vou respeitar o seu sofrer, o seu pena, você pagou contra isso, a quem sempre deu a dor, você pagou contra isso, a quem sempre deu a dor, você pagou contra isso, a quem sempre deu a dor, você pagou contra isso, a quem sempre deu a dor.